O Chiquinho cortou e é canto para a equipa do Passos. Canto para os castores e é o homem das balas paradas, Pedrinho. Sim, foi uma jogada interessante do Passos. Não foi muito bem executado, aquele passo. Atenção ao Pedrinho, tirou o cruzamento, o golo! Marca o Passos! Cabeçamento e golo! Luís Filipe faz o golo da equipa do Passos. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Passos! Luís Filipe, de cabeça, numa antecipação ao guarda-redes. Marca o seu terceiro gol na temporada. Primeiro na taça do Portugal, canto de Pedrinho. E a aparecer Luís Filipe na pequena área. Está muito mal o guarda-redes na abordagem ao lance. Falha redondamente a bola. E Luís Filipe, eu creio que foi com as costas que ele desviou para o fundo das grandes. Já a equipa do Passos Ferreira, que teve menos ocasiões que a Académica, acaba por se adiantar no marcador, fruto de uma bola parada. Tiraste-me as palavras da boca, porque quatro oportunidades da Académica contra duas do Passos. Mas é nessas duas o Passos converteu uma. E é isso que faz a diferença entre as equipas que perdem e as equipas que perdem. De facto, a Académica melhora nos últimos minutos... Para que perceba, para já, Nelson Pedroso tem nos pés o prolongamento. Momento do desdispanso no estádio em cidade de Coimbra. Nelson Pedroso pode fazer um dos golos mais caricatos da história do futebol português. Aí vai, atirou, golo! Brioza! Académica! Académica! Marco Nelson Pedroso leva o jogo para o prolongamento. E bem, eu vou ter que explicar o lance. Eu vou ter que explicar o lance. Então o que se passou foi o seguinte. O guarda-reiros defende, eu quando oiço o apito do árbitro, eu já nem estava a olhar para o lance, por isso é que não percebi. É que eu oiço o apito do árbitro e pensei que o jogo tinha acabado. Mas não, o defende e tem a bola nas mãos controlada, ele se bate para a frente do jogo, acaba, ele tem a bola controlada e depois tem aquele instinto de atirar a bola para o relevado, para bater a bola no relevado, quando podia ter batido a bola logo. Não, ele coloca a bola no relevado, mas esqueceu-se que tinha nas suas costas o sul-coreano. O sul-coreano da Académica, Moon Ki. que, surrateiramente, baixinho, foi assim, esgueirou-se ali pelo lado do guarda-redes e roubou-lhe a bola. E o guarda-redes nem se percebeu que tinha um homem atrás e puxou-lhe a camisola. Ora, os jogadores, alguns nem estavam a olhar para o lance, nem se percebeu o que é que se passou e até que se percebeu que era penalti. Esquecemos de falar do futebol porque foi tudo à volta, mas vamos a ver a Académica agora. Não dá, não dá. É o rolo da Académica sem luz. É incrível. Mas isto... Mas, claramente, não existe condições. Isto é surreal e isto irá dar para falar porque não existe mesmo condições para que este jogo se realize, uma vez que foi um gol feito e já com o escuro. É incrível. Não dá. E com razão, os jogadores do Passos, bem, o refém, irritadíssimo, o Vasco se abre também. É o golo da Académica. Goool... Académica. Marca a Académica sem luz. Marinho, o herói da taça a fazer o golo. É inacreditável. O árbitro manda jogar e sem condições. Isto vai passar em todo o mundo. É incrível. Mauro. Não, isto não pode acontecer, de facto. Aliás, diria mesmo que isto não beneficia mesmo o futebol português. A 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 B A 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